Meu nome é Leila Araújo, eu sou criadora desse canal que dá dicas de mulher com pele madura e pele com melasma e ajuda a motivar a fazer a pele todos os dias pra sair de casa. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve e compartilha. Grande beijo! Olha o céu, lindo que eu vou começar a usar hoje. É lindo a embalagem, tá? E eu li aqui o que ele faz, o nome do produto chama Sua Pele. Eu recebi numa caixa da Wallbox. O legal de assinatura é que a gente tem oportunidade de receber produtos diferentes. Então, como o meu da Bruna Tavares já acabou, eu vou pegar esse aqui que é bem leitosinho e parece ser bem hidratante aqui pela proposta dele. Então, eu vou colocar esse na minha rotina de skincare. Esqueci de falar o bom dia, né, Brasil? Bom dia, minha gente. Como é que tem as coisas por aí? Tá todo mundo bem? Conta pra mim. Mande notícias. Falem comigo, não me deixem falando sozinha. Leloca anda meio murchinha, né? Leloca tem motivos pra isso. Mas não fiquem preocupados que tudo já está sendo resolvido. Leloca é aquela que para com ela mesma e conversa e soluciona as coisas. Agora eu venho com o meu hidratante, da Bruna Tavares, que também está nas últimas. Ana Bruna. Fiquei sabendo que está montando uma loja dela lá na Oscar Freire. Mas eu estou longe da Oscar Freire, né, Brasil? Agora eu estou morrendo em Capetininga. Eu estava lá do lado. Era só ir ali buscar. Pense no hidratante bom. Ele passa e já fica sequinho na pele. Então, quem não gosta daqueles hidratantes que passa e fica sentindo a pele, tipo, molhada ou muito hidratada? Esse é a pegada pra você, mulher. Esse é a pegada. A área dos olhos, estou usando esse aqui, ó, de hialurônico, que o nome já até sumiu. Meu bicho é grande e não acaba nunca. A mão está escorregando. Vamos criar força na vida, né? Vamos criar força na vida, que nem todos os dias são fáceis. E não precisa ser todos difíceis. Bora. Bora proteger essa pele. Estou gostando bastante por ele ser, assim, bem leitosinho, bem... Uma loção, sabe? E aí foge rápido da pele. Seca rápido. E aí eu posso aplicar minhas outras coisas. Lembrando da margem de segurança, tá, minha gente? Aqui nos olhos. O cheirinho é bem suave. E aí estou usando. E a gente vai conversando aqui sobre ele. Hoje de base eu vou usar uma da Make Up For Ever. Ela tem esse pump aqui. Vou aplicar na minha esponjinha que está seca, não está molhada. E vamos ver se a gente acerta na cor. É, de fundo amarelado, acho que vai dar bom. A abertura levinha. Mas eu acho que constrói camadas. A minha cor. Só preciso construir camadas, ó. A camada fica bem fininha. Mas hoje eu vou vir com o meu protetor de Cronos Natura. Para fazer aqui a segunda camada, sabe? Porque ele tem cor. Então vai dar certinho. E me veio a mente falar uma coisa agora para você. Quando tentarem te manipular e não conseguirem, vão sair falando mal de você para dizer que você não presta. E está tudo bem. Porque quem cuida de você não dorme. Fez sentido? Essa fala? Você fez sentido? Deixe só o seu coraçãozinho para eu entender aí se está passando alguma coisa por aí. Como também está passando por aqui. Batom, vamos de Eudora, Sol. Da linha Sol. São dessa cor de batom. Ó, da linha Sol. Vaiôôôôôôôôôôôôô. Eu estou pensando qual que eu vou pegar. Nessa arrumação que eu fiz, eu descobri que eu tenho muitos. Então eu não vou precisar comprar outro agora, né? Porque a gente tem que usar o que tem. Tem que ter consciência ecológica também. Mas que esse é o meu predileto da vida. Vou deixar aqui afirmado novamente. O meu amor pela marca. Pelos produtos da marca. E em especial por esse produto. Olha o glow que ele dá na pele. Olha como a pele fica perfeita. Passou, acabou a pele. Pronto. Já falei várias vezes para vocês dessa paletinha aqui. Que ela dá para fazer tudo se você quiser levar só ela numa viagem. E você talvez não tenha acreditado em mim. Pois eu vou pegar esse tom aqui de marrom para fazer o contorno. Pega um pincelzinho que seja assim, ó. Não pode ser o marrom muito forte. Tem que ser ali o intermediário. Aí você tem que afinar assim o pincel, ó. E pegar esse. Agora tem que esfumar. Para esfumar você vai pegar um blush, né? Aí não dá para usar ele como blush. E o escolhido também foi um da Ruby Rose. Esse aqui clarinho. Eu vou pegar um pincelão assim. Agora eu vou pegar o mesmo tonzinho de marrom, só que com o dedo. E vou matificar aqui, ó. Matificar os olhos. Mulher, não tem segredo maquiar, não. Você pega a mesma paletinha. Só que agora você vai com um tom parecido com o tom do teu cabelo. Aí o meu é esse café aqui, ó. Aí você vai arrumar a sobrancelha. Você dá uma passadinha nele aqui. E... Ó o pincel de cabeça para baixo. Ó o bicho tosco. Aqui, ó. Tá vendo, ó? Agora com aquele mesmo escurinho que você fez a sobrancelha. Aí você pega um pouquinho assim, com um pincelzinho assim. E faz um cantinho aqui mais escuro. Vai dar um charme. E vem aqui, rente os cílios. Ó. Vem, rente os cílios. E vai subindo aqui. Vai dando um charmezinho. Principalmente se você tiver o olho gordinho. Ou a pálpebra gordinha, assim como a minha. Ó. Vai esfumando. Vai fazendo devagarzinho. Vai ficando um cantinho mais escuro. Vai ficar bom, né? Fazendo outro. Mulher, lembrando que se você tem a pálpebra caidinha, você tem que fazer isso aqui de olho aberto. Assim como eu, ó. E ainda... Um olho... Sempre fica diferente do outro. Porque nós não somos assimétricos. Esse meu olhar é mais caído. Esse meu olhar é mais aberto. Tá? Mas aí você vai ajustando. Vai arrumando. Nele. Eu vou pegar esse aqui que eu amo, né? Vou dar uma iluminação aqui, ó. Olha como ficou bonito. Você gostou? Fala pra mim. Não esqueça da máscara de cílios. Eu vou usar o da Louis Ansi. Essa lindona aqui. Que tem um pente enorme. Que eu uso agora assim, ó. Pisca de propósito. Vai ficar o... Gostou da maquiagem de hoje? Pra ir ali atrapalhar? Conta pra mim. Se gostou do processo. Não esqueça de fazer o seu também. Por hoje é só. Grande beijo.